Música Arquitetura corporativa, muito além dos protocolos. Pablo Treges quebra paradigmas no projeto da nova sede da Orbital. Confira. Música Paulo, as instalações de um negócio devem passar um depoimento do conceito da empresa no mercado, a sua posição no mercado? Eu acho que sim. Eu acho que é importante que o cliente ou qualquer pessoa que venha visitar a empresa, seja para fazer negócio ou simplesmente para conhecer, ela tem que sentir o cheiro, o espírito desse lugar. Então é fundamental que a empresa passe através das suas instalações, pelo menos o seu espírito, o seu conceito de trabalho, a maneira como trabalha. O que você pediu como referência de algumas coisas vistas no mundo? A primeira coisa que eu falei para ele é que eu queria que as pessoas chegassem no meu escritório e tirassem o sapato. Então, literalmente, ele levou ao pé da letra, tanto que ele colocou uma grama artificial, quer dizer, é um lugar onde você pode tirar o sapato, entendeu? Com toda tranquilidade. Então, esse era o conceito, entendeu? É tentar trabalhar num lugar indoor que te sentisse o mais outdoor possível, entendeu? Então, isso é uma visão que eu entendo que descaracteriza um pouco o escritório. Eles estão indo para um lugar de lazer, um lugar de confraternização e trabalhando com outros profissionais, enfim, de troca. E o teu cliente, o cliente da Orbital, que também visita aqui? Então, a gente começou a implantar esse conceito agora de trazer o cliente mais para dentro da empresa, coisas que, às vezes, no próprio setor do audiovisual, isso não acontece muito. A gente entrega o produto pronto, mas a gente está cada vez mais trazendo o cliente e o cliente está respondendo muito bem, entendeu? É, porque a gente fez uma área de convivência, uma área de confraternização, então é agradável poder receber, por exemplo, assistir um produto, um documentário, ou uma minissérie degustando uma boa champanhe, entendeu? Algumas coisas do tipo. E alguns mimos, inclusive, na área técnica operacional, uma chaise dentro da ilha de edição, se o cliente quiser, de fato, acompanhar uma parte da edição. Isso era meu sonho, quando eu acompanharia o batom da edição. A ilha de edição é aquela coisa, assim, de muito trabalho na madrugada, então, às vezes, as pessoas ficam muito cansadas, então, a gente procurou deixar um lugar bastante confortável e muito bem-humorado. O conceito partiu de uma coisa descontraída, quase que como um laude de ar externo, né? Em cima disso, a gente achou que poderia ser muito bacana trazer mais elementos brutos, elementos da natureza para dentro do projeto, como a madeira, o aço cortém que a gente usa nos balcões, a pedra bruta, elementos que combinassem para que não ficasse tão distoante essa grama sintética dentro de um ambiente fechado, né? Para a gente conseguir combinar tudo isso, a gente foi buscar algumas referências de conceito em dois pontos específicos. Primeiro no design nórdico, principalmente dentro dos projetos do Álvaro Alto, e depois em alguns projetos do Isaio Enfield, que também trabalha muito bem com a madeira, da sua cor natural, acho que é aí que a gente buscou os conceitos do projeto. O design nórdico trabalha muito com a madeira, com suas linhas simples, então, por exemplo, no nosso forro, a gente não utilizou o pinus de forro que tem aquele frisado, a gente usou o pinus de assoalho, então fica um grande plano de madeira, a gente deixou aparente a estrutura, então, eu acho que nesses pontos que a gente traz a questão do design nórdico, né? Tanto na recepção, como no projeto, como no todo, a gente tentou usar linhas simples no mobiliário, porque os elementos base do projeto já são muito chamativos, né? Na recepção, por exemplo, é um grande espaço para que a pessoa se sinta, já de cara, tem um impacto grande, não é uma recepção pequena, apertada, então tem um grande estar, com um balcão grande, com a recepcionista, e tudo com linhas muito simples e poucos móveis. A gente tentou, em cada um dos pontos, dar uma característica especial, né? Releituras de clássicos nas poltronas, algumas alterações na mesa sarine, onde foi mandado fazer um tampo de cor diferente, móvel desenhado com todo em nano glass e chapa de aço portem. No espaço de atendimento aos clientes, a gente tentou trazer alguns elementos, como aquele tecido da Casa Rima pixelado, que tem a referência à imagem, à televisão, e tentou trabalhar com coisas, com móveis modulares, para que possa ser um pouco efêmero, conforme o tipo de atendimento que vai existir ali. Bom, no estar principal, a gente trabalhou com um sofá e uma poltrona da mesma linha, que é o sofá e a poltrona FAN, que é vendido na Maloca Chique. A gente deu uma cor acinzentada, que cai bem junto com a madeira e com o concreto, e um detalhe no deblum em amarelo, fosforescente, que dá um destaque na linha simples do sofá, né? Na sala do Paulo, a gente precisava de um ambiente aconchegante, que ele passe um bom tempo dentro daquela sala, e que ele pudesse receber num lugar descontraído, num estágio descontraído, clientes, como ter uma grande mesa de reuniões para receber agência e novos clientes, né? Como aquela área do balanço é uma área onde vai se apresentar projetos, vai se receber novos clientes, vai deixar a pessoa à vontade para conversar, né? Apesar de a gente ter uma grande dificuldade com a decoração, por não ter parede quase no projeto, eu acho que a vista para o mar que a sala nos dá é espetacular e já serve como um grande painel, né? Contato.